É a fenomenal com o playboy É o playboy com a fenomenal Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da masgada da cidade Usando minha camisa aqui no meu apê Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Vou voltar atrás de novo Tentar recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da masgada da cidade Eu usando sua camisa lá no seu apê Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Tô arrependido do que fiz Tô arrependido do que fiz